Dá uma dica, um conselho pra galera que tá começando, tá entrando no mercado de trabalho. Uma dica de carreira, assim, talvez. Cara, eu acho que uma dica que eu dou que tá entrando no mercado de trabalho é... Eu dou até pros meus alunos também, que não é um mercado de trabalho em si, mas eu acho que é muito a ver com isso. Seja muito duro com você em relação ao processo. E seja muito light em relação ao resultado. Um exemplo. O que é o processo? É o passo a passo que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, se você estiver emagrecendo, estiver treinando. Cara, se você faltar um treino, seja duro com você. Sabe? Se você não fizer a parada do jeito que é, seja duro. Seja duro com você. Seja cobra caia, assim. Seja duro mesmo com você. Mas quando você sobe na balança naquele dia ou numa semana, seja light com o resultado. Porque o resultado, ele não tende a vir no curto prazo. Não o resultado duradouro. Ele tende a vir com a som... Aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa bola é a metáfora. Vamos... Bom, tem uns ritos aqui do programa. Nossa bola de elástico. Todo convidado deixa. Eu vi que você ficou encantado. Cara, é assim que criou. Isso aqui foi o trabalho de vocês. Começou assim, com uma bolinha. Quantos convidados já, agora? Fora 265. Tem 265. Fora a galera dos estúdios que trabalha e colocou aí também. É isso aí. Cara, hoje eu fiz meu podcast. Ótimo, cara. Eu tô feliz comigo. Esse podcast atingiu 3 milhões de negócio. E os 35 patrocinadores ligaram. Não. Eu sou light. Beleza. Seja o Sr. Miyagi. Ó, vai dar certo. O Karate Kid vai vir. Eventualmente vai vir. Mas seja duro. Se você faltar um dia de processo, seja duro. Ah, eu não sei o que você tem que ter pra progredir numa carreira. Vou dar um exemplo. Eu sou chefe, né? Também. Então, uma coisa que poucas pessoas têm a noção de fazer, que eu acho que eu usei muito na minha carreira, enquanto no banco, e que foi uma coisa que o Alencar me ensinou. O Alencar é um alemão, que era meu chefe lá em Berlim, que nos chama Alencar, chama Ian, mas a gente não podia chamar. Ele dava o apelido dele, porque eu achava que ele era o... Alencar é alemão do caralho. Então, a gente tinha que falar mal do Alencar. Você falava Alencar, porque ele não sabe o nome dele, né? Você vai falar em português pro seu colega brasileiro. Tinha um colega brasileiro que tava lá, a gente chamava ele de Alencar. O Alencar veio reclamando de novo. Alencar. Então, o Alencar uma vez falou assim, Érico... Eu fiz um trabalho pra ele, e ele falou assim, Érico, esse trabalho tá uma merda. Ele falou merda, Scheisse. Em alemão, Scheisse. Das Scheisse. Olha o nome, Scheisse. E eu olhei pra ele e falei assim, cara, tem uma época que eu falei assim, cara, não sei se tá bom, mas uma merda não tá. Das Sky em Scheisse. Eu falei pra ele, assim... E ele virou pra mim e falou assim, tá, porque você me entregou, e por isso que ele tinha um apelido, né? Você entregou só o que eu te pedi. Você me entregou exatamente o que eu te pedi. Na época até era um cliente, né? Era um cliente que pediu e entregou. Você não tem que entregar o que o cliente pede. Você tem que entregar mais o que o cliente pede. Eu falei, cara, podia ser mó senhor Miyagi, no sentido de... Precisa esculachar chamando de merda. Precisa mesmo. Mas era a personalidade dele. E aquilo ficou na minha cabeça, porque eu não tenho xinguei ele bastante tempo, mas eu comecei... Eu fui forjado nisso. Na próxima vez que o cliente me entregava uma coisa, eu sabia que o meu chefe ia chamar aquilo de Scheisse. E eu tinha medo de ser demitido, porque se eu fosse demitido, eu não seria só demitido da empresa, eu ia ter que voltar pro Brasil. A empresa era meio que um sponsor do Visco. Não era simples assim. Tipo, ele era o gorilão da bola azul. É, é total. Não era... Olhando pra trás hoje, não era literalmente, tá? Não tava em algemas, nem ele tinha perdido meu passaporte. Mas isso era a percepção que eu tinha da época. Então, toda vez que um cliente fazia, eu fiz isso. Eu entregava mais, eu entregava mais, eu entregava mais, porque eu não queria que meu chefe chamasse... Na época, eu não queria que meu chefe, o gorilão, chamasse meu trabalho de droga, de uma coisa. Só que aquilo foi criando um hábito. E aí, o que aconteceu? Eventualmente, eu saio daquela empresa e vou trabalhar pros bancos, na Inglaterra, como contractor. Só que eu tava no meu DNA. Tava no meu DNA por quatro anos, com o Alencar, entregar mais. Então, o cara pedia, eu nem pensava. Só que o que aconteceu? No outro ambiente, isso não era um hábito. Então, um garoto que tinha menos de 30 anos, teve uma carreira classicamente meteórica. Por causa de um conceito com o Alencar. O que eu te pedi, se você me entregar, não é nem tá bom. Não é nem um mínimo. No caso dele, é uma merda. E eu não queria entregar merda. E aí, eu começo a subir nesse trabalho, assim, categoricamente. Eu ganhava mais por dia, porque o contrato é negociado por dia mesmo. Não tinha carreira. Não era isso, né? Tipo, no final do ano, você tinha que renegociar seu contrato. Se eu não renegociasse com ele, você ia pro outro. Mais ou menos assim, tá? Era um mercado aquecido. Só que é muito louco. As pessoas não entendem isso. E por que que isso, na minha opinião, traz uma carreira, se eu exagero, ah, meteórica. Não existe uma carreira meteórica, mas uma carreira mais. Porque é escasso. A maioria das pessoas só entregam o que elas pedem. Então, você tem um cara que te entregou muito mais, ele se destaca, mas assim, abusivamente. É valorizado. Do resto, ele se destaca de um jeito que ele não tem a noção. Agora, o problema, vamos supor que esse seja o processo. Eu vou entregar, eu vou criar um uau. Eu vou encantar. Eu vou encantar os meus chefes. Delight me. Cara, o cara me pediu um café, eu vou, sei lá, trazer alguma outra coisa. Que ele vai e fala, meu Deus, como é que ele sabe? Vou ligar pra esposa dele, e falar assim, o que ele gosta de comer com café? Eu vou, ah, é um biscoito dinamarquês. Eu vou lá na, porra, da confraria, da panificadora dinamarca, que eu vou lá com o meu dinheiro e vou entregar um biscoito, vou trazer e vou, cara, como é que você sabe que eu gosto disso, cara? Gastei meu dinheiro pro meu chefe comer um biscoito dinamarquês pro café dele. Sabe-se Deus, né? Tô exagerando aqui. Mas, é, é um, e aí você chega lá e fala assim, ah, legal, come biscoito e não fala isso. Então, o que que aconteceu? Teve o resultado imediato? Não. Então, você tem que ser light com o resultado, porque o resultado vai vir quando você colocar isso aqui, de over delivery. Aí, é meteórico. É meteórico. Então, você seja duro com o seu processo. Sim, o processo é gerar um over delivery, né? Entregar mais que é pedido. Fazer um caderninho. E quantos eu gerei essa semana? E, tá light como se aquilo, se o seu chefe não te viu aquilo. Não viu aquilo, esse resultado. Porque, estatisticamente, quando isso aqui ficar desse tamanho, a coisa vem. E aí, você tem que ver